Olá pessoal, estamos aqui na loja mais cheirosa da cidade, é o Boticário, que tem novidades, ofertas incríveis para você presentear o seu pai aqui no Dia dos Pais. Então vem para cá, vem aqui, vem para o Bote. Para você que ainda não deu o presente do seu pai, que você está esperando, é, vem aqui para o Boticário, porque tem muita novidade, tem lançamento, tem preços incríveis. O presente do seu pai está aqui, é claro, na loja mais cheirosa da cidade. São esses kits maravilhosos que você tem para escolher, para presentear o seu paizão, deixar ele muito mais cheiroso, com certeza, eu tenho certeza que ele vai gostar e vai gostar demais. São kits especiais feitos com muito carinho para você presentear o seu pai agora, nesse domingo do Dia dos Pais. Então corra, aproveite, vem para cá e dê esse presentão para o seu velho, que ele vai gostar demais. Olha que presente lindo e com certeza vai deixar o seu pai muito mais cheiroso, esse lançamento maravilhoso Malbec Elegante. Aqui é isso mesmo, para você presentear o seu paizão na loja mais cheirosa da cidade. Porra, vem para cá, vem sentir a fragrância do Malbec Elegante e presentei o seu pai aqui no Boticário. Olha só que novidade do Boticário para você, são esses combos a partir de R$ 29,90. Você não vai presentear o seu pai se você não quiser. Olha, a partir de R$ 29,90 é o precinho que cabe no seu bolso e tem, corre para cá, venha para cá, corra, vem para a loja mais cheirosa da cidade e dê o presente para o seu pai agora no Dia dos Pais. São aí promoções a partir de R$ 29,90. Vem para cá. Aí então, você conheceu novidades, ofertas, lançamentos, tudo aqui na loja mais cheirosa da cidade. Então, aproveite, porque aqui na Rio do Livramento, o Boticário fica aberto nesse sábado até às 18 horas. Então, porra, venha para cá, vem presentear o seu pai, porque o presente do Dia dos Pais está aqui no Boticário. Vem para cá.